Eu sei que dói, dói quando alguém vem até você e ainda diz, desculpa, foi sem querer, mas já machucou, não dói? Eu sei que dói, dói quando você se esforça tanto, perde até o sono organizando e no final, não agradou. Eu sei que dói, dói porque tem gente que não pensa, pastor Benonis, aí nos coloca numa prensa, sem se importar no que vai dar. Fala mal e diz o que não viu, e quando você soube, seu coração feriu, mas há um Deus no céu, que sabe te consolar. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar, ele vê o teu silêncio quando você quer falar, Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele vê quando caminhas mesmo querendo parar, quando você diz sou forte, na verdade fraco está, só mesmo sendo Deus, pra conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói, eu sei que dói. Mas aguenta firme, é só mais uma noite, isso vai passar, vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói. O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria vira Eu queria que você começasse a ver um sol nascendo Pois é, pense Mas isto não me faz melhor do que ninguém Pois é, sofri Mas antes de mim outros sofreram também Não sou o primeiro que venceu nesta vida Nem tão pouco o último que conseguiu vencer Não sou o primeiro que teve feridas, que fizeram cicatrizes e não dá pra esquecer Mas a proposta que Satanás quer usar É que eu preciso humilhar quem me humilhou há um tempo atrás Mas ouço a voz de Cristo dizendo assim Se você quer imitar a mim Perdoe os inimigos e viva em paz Viva em paz Eu ainda luto por você Então fica em paz Sou eu mesmo quem falo por você Então viva em paz Pensamento de vingança não provém Do meu trono Fica em paz Fica em paz Fica em paz Fica em paz Sou eu mesmo quem falo por você Sou eu mesmo quem falo por você Então fica em paz Pensamento de vingança não provém Do meu trono Fica em paz Pois ainda tem muita coisa para acontecer Inimigos ou amigos Todos eles vão ter que ver Que és meu servo És meu filho E você tem dono Fica em paz Fica em paz Você não vai dar resposta para ninguém Já diz o compositor Quem tem tem Eu não me responsabilizo pelo desabafo Que você vai dizer Fica em paz Eu já te mostrei Que sou na tua vida Quando fecharam as portas Te mostrei saída Perdoe os inimigos E viva em paz Fica 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 em paz Aleluia Descansa o coração Fica em paz Fica em paz Fica em paz Fica em paz Vingança não provém do meu trono, e quem vai? Pois ainda tem muita coisa para acontecer, inimigos ou amigos, todos eles vão ter que ver. E és meu servo, és meu amigo, e você tem dono. Fica em paz, você não vai dar resposta pra ninguém, já diz o compositor, quem tem, tem. Eu não me responsabilizo pelo desabafo que você vai dizer. Fica em paz, eu já provei que sou na sua vida, quando fecharam as portas que mostrei saída. Perdoe os inimigos e fica em paz. Perdoe os inimigos e fica em paz. Abraça, abraça, e fique em paz. Você já imaginou, Jesus, o Todo-Poderoso aqui, tomar esse microfone e começar a olhar pro seu rosto e dizer. Tudo que eu queria, era falar contigo. Mas tempo pra mim, você não tem. Tudo que eu queria, era ser o seu amigo. Mas o meu espaço, você preencheu também. Nunca mais, conversamos de madrugada. E em soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas. e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas pra ver se você lembrava de mim. Eu não suporto mais ficar nessa indiferença. Não, não dá mais pra viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. que saudade, que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este congresso porque eu precisava conversar contigo. que é tempo de voltar, que é tempo de voltar, de se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar, é tempo de chorar, e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo, 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 tudo que eu queria Era conversar contigo. Mas até aqueles cinco minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo, tudo, tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas você arrumou tantas amizades que o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama eu sempre, sempre ouvia a tua voz. Que saudade. Que saudade eu tenho das nossas conversas. E dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas. Pra ver se você lembrava de mim. Eu não suporto mais ficar nessa indiferença. Você tem até hoje se quiser continuar assim. Seu Facebook, Twitter é mais importante do que eu. Você passa mais tempo com eles do que comigo. Que saudade. Que saudade eu estou de você. Eu lhe espero aqui na frente pra você reatar a amizade comigo. Ei! É tempo de voltar e se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar Abre corredor, irmão. Abre corredor. Se você quiser a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. É tempo de voltar de se arrepender. É tempo de buscar e de se conviver. Meu Deus do céu! Aleluia! Aleluia! Deixa eu falar um pouquinho de Jesus. Posso? Eu vou falar cantando. Eu quero que vocês viajem na história comigo agora, tá? Jesus olha pros discípulos e diz a ele Peguem um barco vá pro outro lado depois eu chego depois eu depois eu ah, mas o único barco que tem é o que a gente vai mas depois eu avisa pro irmão do lado aí Jesus depois chega não se preocupe como ele chega tem crente que não entendeu mas eu vou repetir Jesus depois chega não interessa como vamos viajar na história bora quem é crente vai pegar isso aqui rapidinho ó, pra mim aqui ó um dia os discípulos entraram no mar a ordem de Jesus foi para atravessar enquanto ele ia falar com o pai em oração mas antes de seguir foi despedir a multidão o barco já estava no meio do mar Jesus no seu cantinho não para de orar o vento era contrário a embarcação discípulos cansados com remo na mão mas algo sobrenatural iria acontecer Jesus ia mostrar o seu grande poder parece um fantasma discípulos pensaram ficaram espantados quando observaram pois era ele quem vinha no meio do mar a cena é bonita dá pra imaginar não tinha barco nem navio para o conduzir imaginando a cena ela deve ter sido assim lá vem Jesus andando por cima do mar tá na água mas parece no asfalto andar não afunda não balança não tem ah ele anda porque sabe andar discípulos adornos sem nada entender parece um fantasma uma miragem deve ser Jesus se aproxima dos discípulos e começa a dizer não tem mais sou eu não tem mais sou eu não tem eu tenho o controle da situação não tem mais sou eu não tem mais sou eu quem pegou o controle do vento e das águas estão em minhas mãos quem entendeu já levantou a mão pro céu pra dar tá com medo de quem aleluia 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 essa música parece com a minha vida porque lá em casa tá uma tempestade parece que quanto mais eu chamo Jesus mas Jesus demora pra chegar e parece que agora que ele não vai chegar porque tem muita gente pra ele atender do outro lado e quer ver ficar difícil é que o único barco que tinha pra ele vinha a gente já veio quem é que vai acalmar a tempestade agora eu queria que pelos olhos da fé você começasse a ver Jesus entrando naquela sua rua que você diz que ninguém vai lá lhe visitar mas eu conheço um Jesus que entra em rua estreita eu conheço um Jesus que entra onde o prefeito esquece eu conheço um Jesus que entra onde o governador não vai eu conheço um Jesus que entra onde Dilma nem sonha chegar quando a gente pensa que ninguém vai lá na casa da gente um dois um dois três lá vem Jesus andando por cima do mar tá na água não afunda não balança não tem medo ele anda porque sabe andar discípulos atômicos sem nada entender parece um fantasma uma miragem deve ser Jesus se aproxima da igreja e começa a dizer não tem mais sou eu não tem mais sou eu não tem mais eu tenho eu tenho controle o controle você já era apagado de mão levantada dizendo pode vir pode vir tempestade mas ele tá vindo por aí o controle o controle do vento e das águas estão em minhas mãos não tem mais agarra agarra na mão do irmão bem assim fala pra ele vou profetizar pra você não aperta até ele dizer aleluia segura aí segura um homem um tanque uma cama esta era a cena que acontecia todo dia em betesda um dia muda a cena pois um personagem nazareno apareceu agora era um homem um tanque uma cama e o filho de Deus que ele pergunta isso ei queres ficar são então o homem falou eu meu problema é o tanque a minha vez passou era um homem numa cama culpando o tanque mas assim disse o senhor levanta-te esquece o tanque nunca mais você volta pra cá mas a cama tu terás que carregar que é pra não esquecer o teu passado nem também quem te curou tem há momentos que Jesus que Jesus nos faz levar a cama que é pra não esquecer do nosso passado nem de onde ele nos tirou O homem estava em Jerusalém, já não dependia de ninguém Mas a ordem foi levar a cama, então ele levou Ouça a voz de Deus que hoje te diz, jamais esqueça sua raiz Pois através dela será glorificado o nome do Senhor E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar E ao estender a sua mão, desça curas e milagres em uma chuva de unção Não vai esquecer que onde você surgiu, era o homem no tanque, mas ele te viu Ele curou você, mandou caminhar, deixasse o tanque Mas a cama é pra carregar pra não esquecer Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama, verás a glória de Deus Oh, só quem tem uma cama pra lembrar aqui E dizer Jesus Oh, glória Quem sou eu pra merecer tanto a tua glória E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar Ah, eu, 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 eu tô cheio Na tua mão, desça curas e milagres em uma chuva de unção Oh, não vai esquecer De onde você surgiu Eu te conheci no deserto, foi lá que Ele te viu Ele curou você, mandou caminhar Tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar pra não esquecer De onde você surgiu Você pode cantar, mas a glória é de Deus Você pode pregar, mas a glória é de Deus Você pode crescer, mas a glória é de Deus Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama, verás a glória de Deus Um homem Um homem Um tanque Ei, glória a Deus Depois do culto, você vai ver Depois do culto, Ele vai com você Depois do culto, se prepara pro milagre que você tanto espera Depois do culto, você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente Nesta terra Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar Onde você foi infeliz O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar Vai ouvindo aí, Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar Depois do culto, você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto, eu já sei até o hino que tu vais cantar Eu vi inimigos lutando E você E a alma tá crescendo, crescendo E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam Ó você Eu estava vencendo, 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 vencendo Depois do culto, você vai ver Depois do culto, tem milagre, providência, tem resposta Quem recebe? Quem recebe? Quem? Depois do culto, você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto, eu já sei até o hino que tu vais cantar Se um difunto tocou no osso de Eliseu e ele ressuscitou Imagina um crente cheio do Espírito Santo tocar em outro Pede pra esse irmão do seu lado ficar de pé Pede aí pra esse irmão do lado ficar de pé Isso, faça isso Pergunta a ele, já sentou perto de um profeta? Pode perguntar, já sentou perto de um profeta? Se nunca sentou, muito prazer Avisa pra ele, eu vou tocar em você E o que está sobre mim vai passar pra você Avisa pra ele, se tiver doente vai ser curado agora Se nunca falou em línguas estranhas, vai falar agora Eu tô cheio de Deus e eu quero passar o que tá aqui pra você Procure alguém pra tocar nele Procure alguém pra abraçar Adorarei Adorarei Pois o véu está rasgado e eu posso entrar Adorarei Uma coisa bonita Não me interrompa Quero adorar Eu li que o véu do templo se rasgou Eu li que agora eu, eu posso adorar Ah, que privilégio Com o sangue, o sangue que Jesus por mim derramou Me deu livre acesso pra entrar Ninguém agora vai sentir por mim A tão real presença do Senhor Sou sacerdócio real Sou um povo adquirido Deixa eu ver onde estão os escolhidos Pra ser chamados de adorador 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 Pois o véu está rasgado e eu posso entrar Cadê você? Vai Adorarei Não me interrompa Quero adorar Quantas glórias a Deus você trouxe pra hoje Vai economizar, é? Vai economizar? Aproveita! É mistério É mistério Se dependesse do inimigo Você não estaria sentado aí Mas é mistério Mistério Cante E quem tentar compreender vai morrer doidinho Porque é mistério Porque é mistério Porque é mistério Como é que o homem Como é que o homem entra numa copa de leões e sobrevive Pela manhã ainda dá um grito Ei, para sempre vive Tente se você puder me dê uma explicação Você me explique Como é que uma chave de madeira Consegue abrir o mar E milhares de pessoas a pés enxutos, ó Atravessar O inteligente que estiver aqui, por favor Me dê uma explicação Você me explique Como é que treze voltas e um grito Coloca muro no chão Sem precisar de bomba Depois do grito se ouve a implosão Eu sei que para o crente que não gosta de dar glória a Deus Crer no negócio desse é difícil Pois o caso é sério Você me explique Como é que três jovens entram numa fornalha e não se queimam Aí Deus para endoidar tudo Lá dentro ainda passeia Você não sabe explicar Pois este assunto é Mistério Mistério É mistério Vai As coisas de Deus Não tem explicação Só pode ser Deixa eu ouvir a igreja cantar Deixa, deixa É E quem tentar compreender Morre sem entender Porque é Eu vou pedir para você dizer o seu próprio nome, tá? Diga o seu próprio nome é bem alto Mas bem alto mesmo Qual o teu nome? Quem entendeu alguma coisa? Você me explique Se prepare para dar glória Como é que nessa noite de uma vez só Deus está ouvindo todos nós E eu nunca ouvi falar que ele errou nem confundiu Ó A nossa voz Quando estamos de joelho clamando a ele em oração Você me explique Como é que Deus complica Descomplica e explica Porque complicou Sem nunca ir a uma escola Mas dos professores Ele é o professor Deve haver em algum lugar pra isso Uma explicação Você me explique Como é que a cada dia que passa A gente percebe o quanto Jesus é bom Deus está no mundo todo Mas hoje venho pessoalmente Pra festa do Rosa de Saron Eu sei que tem gente aí Me chamando de doido E perguntando qual será a explicação Você me explique Como é que Deus derrama sobre nós O Espírito Santo Que com os gemidos está intercedendo por nós E enxugando nosso pranto Levante a mão Pois ele abriu o céu Está derramando uma cachoeira De um sal Mistério É mistério Vai E quem tentar compreender Morre sem entender Porque é Quem já teve um livramento de morte aqui? Você me explique Deixa a mão em cima Pode deixar Como foi naquele dia Lembra? Que aquele livramento aconteceu Foi por um fio Por muito Muito pouco Que você não morreu Aí quando pensaram Que você tinha morrido Deus Te colocou de pé Lembra que você perdeu o ônibus Para ser livrado de um assalto? Lembra que Deus atrasou outro ônibus Para te dar um livramento? Lembra que Deus mudou a rota da tua volta Porque os assaltantes estavam me esperando E você não entendeu nada Lembra? Você me explique Aqueles pedacinhos de hino Que você varrendo a casa Canta dentro do teu lar E quantas vezes tua filha diz Mãe Errou a letra Mas você não deixa de cantar E através do teu louvor Deus vai aumentando a tua fé Eu quero tirar dois minutos Pra que, Samuel? Pra você glorificar a Deus Sem intervalo comercial Dois minutos Pra glorificar a Jesus Não, se é pra Jesus Pode ser melhor do que isso aí Os crentes batizados com o Espírito Santo Estão proibidos de falar em português Por dois minutos Tera bagandoreba Capa forigilassia Andada a camasciure Meleghi Comperé A bagasciure Me do comudure Me cantará A cacotu Qua candore Me lasciure Me cantare E Gheuva Dasciu Gheuva E se va Vai ficando de pé Vai ficando de pé Vai ficando de pé Glorificando a Deus A bagasciure Me lele Cantare Ve cadara E Gheuva 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 Você me explique Como é que você sofre tanto E ainda consegue cantar Você nem vinha mais mesmo sem força se arrastando Conseguiu chegar Estás aí dando glória E parece que nada Aflige o teu coração Ainda é mistério O que Deus irá fazer na tua história Somente quem acredita Levanta essa mão santa E dá pelo menos umas dez glórias Pois nesta noite ele abraça a tua alma Receba E te eixo Mistério Receba Receba Poder De Deus Agora 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 Não deu pra cantar ontem Mas eu canto hoje Não deu pra cantar ontem Mas eu canto hoje Hoje eu canto Hoje ninguém dá o que meu Não dá nada Meu comer hoje ninguém deu Tem gente incomodado com o teu sorriso Tem gente incomodado com a tua casa Tem gente incomodado até com o teu carro Mas ele também é mistério Tem gente incomodado com a tua roupa Tem gente incomodado com tudo que você faz Mas levanta a mão e pode glorificar a Deus Porque é mistério Porque é mistério 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 Meu Deus Meu Deus História, 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 História Levantai as vossas mãos cansadas Isso aqui é você dizendo, eu não sou Senhor, mas Tu és Eu não tenho, mas eu creio que o Senhor tem Eu profetizo restauração na Tua família Eu profetizo restauração na Tua rua Eu profetizo restauração na Tua casa Vai acontecer restauração Vai acontecer restauração com os Teus filhos Vai acontecer restauração com o Teu marido Vai acontecer restauração em flecheiras Quem é que acredita, quem é que acredita, quem é que acredita Meu Deus Vai, 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 vai Música Ossos secos vão ter que te ouvir, quando Deus te usar Terão que criar carne e pele, depois que você falar Restituição na tua casa, vai ter que acontecer E vai ser um negócio tão tremendo, que até você vai questionar Mas não se espante, fale tudo que Deus te disser Vai ser você falando e Deus fazendo o milagre acontecer Lá na sua casa, ou você é osso, ou você é profeta Então toma posição de vaso, abre a boca, Deus está querendo usar você Quem está morto vai ganhar vida, pois um vento vai soprar Ossos secos ganharão carne, depois que você profetizar Deus te levou a esse vale, não, não foi pra você morrer Foi pra dar vida a alguém, ei E ele vai usar você Então recebe Deus Sopra o vento do espírito Levanta-te Levanta-te, é tempo de vencer Eu profetizo restauração na tua família Eu profetizo restauração na tua rua Vai acontecer restauração Vai acontecer restauração com os teus filhos Vai acontecer restauração com teu marido Vai acontecer restauração em flecheiras Quem é que acredita, quem é que acredita, quem é que acredita, quem, quem? Deus te colocou nessa prova Não, não foi pra você morrer Foi pra salvar a muitos da tua família E quem vai orar por eles é você Você, você Recebe, 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 recebe Sopra espírito, sopra, 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 sopra Levanta-te, é tempo de vencer Restauração 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 Segura, 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 segura Um, dois, três, cante Restauração 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 Eu profetizo restauração Restauração Receba Receba Restauração 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 O inimigo fica meio doido quando vê você na prova glorificando a Deus Glorifica, glorifica, glorifica este é o idioma de quem quer falar com Deus Glorifica, glorifica, enquanto glorificas Deus está restituindo tudo o que você perdeu Só quem acredita que é hoje, é hoje, é hoje Deixa eu ver se tem crente aqui assim, deixa eu ver, deixa eu ver Glorificar na prova Exaltar na prova Cantar o mono mesmo sem saber O corpo dolorido Começar no hino 15 e terminar no 305 Começar com o hino de Shirley e emendar com o de Aline E depois misturar de novo Mesmo misturando as letras Ele ainda crê que tem um Deus no céu Que vai se levantar E vai restituir tudo o que ele perdeu Tem hora que os demônios vão visitar a tua casa Mas chega lá você tá lavando os pratos Glorificando a Deus Glorifica, glorifica, glorifica Glorifica, glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica, Deus está restituindo Está restituindo hoje Glorifica, glorifica Glorifica, Deus marcou este encontro com você Então glorifica, Deus Glorifica, glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica, levante a tua mão nesta noite e comece glorificar Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica, Deus está restituindo Glorifica, Deus está restituindo meu filho Que eu era um trapo entre os munduros E que a lugar nenhum eu chegaria Nem adiantou Lutar contra a minha vida Fechar todas as saídas Depois ficar de longe só pra ver no que daria É que o inimigo esqueceu Que eu sirvo a um Deus Que se levanta do trono por causa de um gemido Lembraram de me perseguir Lembraram de tudo fazer Só esqueceram de um pequeno detalhe É que Deus é meu amigo Eu vi inimigos lutando Lutando Mas eu ia vencendo Vencendo E quanto mais apertavam Oprimiam E lutavam Olha eu, olha eu Eu estava crescendo Crescendo Não adianta Lutar contra os ungidos Deus abre caminho no meio da tripulação Pode apertar Pode apertar Pode falar de mim o que quiser Gaste a língua Gaste a língua Nem adianta Eu vou manter a minha fé E Deus vai me fazer E Deus vai me fazer campeão Se a diferença que eu sobrevivi E se tentaram me parar Com tudo que eu sofri Olha eu aqui Pois foi Deus que me escolheu E escreveu E escreveu A minha Cante Que o inimigo Olha eu Em flecheiras Olha eu aqui Espalharam em flecheiras Que eu tinha morrido Levando o dedinho de profeta Levanta Mas pra vergonha do inferno Diga Dá retorno aqui Ei Já fizeram de tudo Pra mim fazer parar Já tentaram me convencer Samuel Você não vai conseguir Já mandaram eu tirar o sapato branco Disse só quem usa É médico Pai de santo Há da licença E não é qualquer tempestade Que vai me destruir E mesmo que eu seja esquecido Glória Pelos meus irmãos Tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim Levante a mão e diga E quem quiser acreditar Espere E quem tá vivo Acredita e veja Vai É Jeová Quem for que beleza Cadê você? Cadê você? Olha eu aqui Ninguém vai Que o inimigo Não, ela não veio não Eu não tô vendo o dedo dela Cadê ela? O inimigo fez de tudo Pra esta festa Não acontecer Mas Deus deixou ele lutar Porque Deus já sabia Que ele ia perder Levanta a mão e diga Olha, 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 olha Olha eu Lá vem mais dois Eu vou aproveitar o momento Pra mais uma esmola E aproveitar esses dois Pra fazer minha petição Mas na verdade O que eu preciso É uma moeda Pra sobreviver Aí chegou Pedro e João E eu disse Ei, vocês Me ajudem Me deem uma moeda Por favor Vocês tem cara de crente E parece ser pregador Me ajudem a sobreviver Por favor Por favor Por favor E um deles Olhando para mim Disse Olha para nós Até hoje eu lembro Até do tom Da sua voz Não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho Isto eu te dou Levanta e anda Em nome de Jesus 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 Levanta, levanta, levanta Eu queria esmola, eles tinham um são Eu queria moeda, eles tinham um são Eu queria algo que todo mundo que passava por ali Tinha pra me dar Eu queria ajuda, eles tinham um são Queriam paliativo, eles tinham um são Não tem como discutir A unção faz a diferença em qualquer lugar Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Você tem? Pastor Carvalho Júnior um dia pregou e ele disse que a unção é compartilhada E eu segurei Se eu perguntar aqui Quem tem um são? Todo mundo levanta a mão Eu quero é a prova dos nove Mão direita pra cima Tem um são nessa sua mão? Tem? Mãozinha no ombro do irmão Você vai cantar pra ele e se você tiver passa Canta pra ele aí, canta, canta assim ó Receba um são em nome de Jesus Receba um são em nome... Se tiver passa Receba um são em nome de Jesus Receba um são em nome de Jesus Receba um são Se tiver, passa! 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 Se tiver! Eu tô ficando meio doido! Ora pra isso aqui, pastor! Receba o som em nome de Jesus! Receba o som em nome de Jesus! Receba o som em nome de Jesus! Segura! Vocês vão estender a mão pra cá, porque Gideões é diferente, não é o pregador que bota fogo lá. É o povo de lá que bota fogo aqui em cima. Nós vamos estender a mão pra lá. Se tiver, passa! Você pode não ter casa, se tiver um som, resolve! Você pode não ter carro, se tiver um som, resolve! Um dia desse, pastor, nós fomos pregar num sertão da Paraíba chamado Lagoa. Chegou lá, o evangelho estava sendo criticado. Porque alguém colocou em desafio pra igreja orar pra chover. Fazia três anos que não chovia. O prefeito da cidade olhou pra minha cara e disse, faça um negócio. Eu disse, diga. Ele disse, ora pra chover. Eu fiz a oração mais boba do mundo. Olhei pra fora assim, eu disse, Jeová. A igreja católica está dizendo que São Pedro é o dono da chuva. Mas não é não. Dono da chuva é o senhor. E o que é chuva pro senhor? Mande chuva pra cá. Terminou a cruzada. Nada de chuva. Fui jantar. Antes de chegar no restaurante, comecei a sangrar no nariz. Aí chegaram pra mim e disseram, tá doente? Eu disse, não, isso aqui é um sinal. Aí disseram, que sinal? Eu disse, eu só sangro do nariz quando eu mudo de clima. Vai chover. Aí me tranquilizei e fui dormir. No outro dia a gente entra na nossa van e quando a gente vai saindo. Ô Glória. Aí começou aquele pinguinho no para-brisa. Eu disse, isso é chuva ou é do carro mesmo? O menino disse, eu não mexi em nada aqui não. Aí começou. O São Cristão que ajudava o padre a fazer a missa, correu na casa do pastor e disse, eu quero esse Jesus que faz chover. Tá lá hoje servindo a Deus em Lagoa. Aceitou Jesus e chegou chuva em Lagoa no outro dia. Jesus é o Jesus que faz quando a igreja que tem um são. Ô Glória. Deixa eu profetizar algo pra você. Segura. O Senhor vai te dar tanta unção. Há tanta unção. Que quando você chegar na sua rua, os primeiros a serem impactados serão a sua família. Não tem gente que não pegou. Os primeiros a serem impactados depois que você voltar pra casa, serão sua família inteira. Mãozinha estendida pra cá. E a gente estende a mão pra lá. Se tiver, passa. Se tiver, passa. Se tiver, passa. Canta pra gente aqui. Canta. Vai, vai, vai. Receba o são. Jesus, receba um são. Em nome de Jesus, receba um são. Agora é a gente. Canta. Um, dois, três. Em nome de Jesus, receba, 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 receba. Se tiver, passa. Se tiver, passa. Se tiver, passa. Se tiver, passa. Seja curado. Seja curado. Seja curado. Seja revestido. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Agora. Receba um são. Em nome de Jesus, receba, 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 receba. 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 Segura aí que eu quero ouvir o barulho de glória. Ei, você quer ver como é que é quem tem chamada? Como é que é? Quer ver? Viaja comigo agora aqui, vamos ali, vamos ali Vamos ali, aonde Samuel? Vamos ali Tem um pregador Que acabou de fazer um congresso no meio da rua E não gostaram do congresso Ele foi fazer os gideões assim que ele entrou Ô Glória Teve uma mocinha que olhou pra ele, percebeu que ele era pregador dos gideões Aí olhou pra ele e disse, olha aí os homens de Deus Aí ele olhou e disse assim, sai Sai dela Aí não gostaram, porque ele foi usado E quem é usado, cria inimigos Aí deram 40 chicotadas nas costas deles Deixaram as costas deles em carne viva Porque o chicote que bateram neles Tinha chumbo e osso na ponta Quando batia, o osso entrava E quando puxava, a carne vinha Prenderam eles Amarrados as mãos e os pés Por uma posição só Mas perto da meia noite Um olhou pro outro e disse Vamos cantar Imagina Paulo e Silas Dentro do cárcere Conversando Aí Silas olha pra Paulo e diz Ô Paulo Meus pés estão inchados E com muita dor Há Silas desta maneira Há Silas desta maneira, ó Eu também estou Minhas costas estão doendo Apanhei demais Ô Paulo Minhas mãos estão amarradas E não dá pra me mexer Pois qualquer movimento Tudo já começa a doer E tudo isso por pregar um evangelho De amor e paz Ao Espírito de Deus Enche Paulo E ele diz Ô Silas Como é que está a tua voz Estás pronto pra cantar Você cante enquanto isso Deixa que eu vou orar Tenho certeza que algo diferente Vai acontecer Canta Não reclama Usa este dom Que Deus te deu Enquanto isso Deixa Deixa que eu vou falar Com o nosso Deus Mas te segura Pois este lugar Vai começar Tremer É então Minha Alma Canta-te Senhor Se Silas Não Para De louvar É então A ti Senhor Eu estou sentindo Que o nosso Deus Chegou Só vai entender Isso aqui Pentecostal Perto da meia-noite Paulo e Silas Dentro do Cáceres Aí começa o seguinte Barulho Ô Paulo Para de mexer Paulo Sou eu que estou mexendo Não Silas É você que está mexendo Aí Estou mexendo Nada aqui Paulo É parece que Não é nós dois Não Parece que tem Alguma coisa Mexendo aqui É que as cadeias Já soltaram Da mão Do pé O que é isso Silas Eu já sei É que o Cáceres Está tremendo O Cáceres O Cáceres Está tremendo O Cáceres Silas Não para De louvar Canta É então Só quem está sentindo Que o nosso Deus Chegou Chegou Ele chegou Na sua causa Ele chegou Na sua casa As coisas Não vão ficar Do jeito que estão Bateram em você Tiraram carne Mas se prepara Porque no lugar Onde tiraram Sua carne Deixa fazer tremer Deixa fazer tremer Faça tremer Os ideões Faça tremer Os ideões Agora Faça Pera Quem está sentado Fica em pé Que eu estou encerrando Para cada lugar Que eu falar Vai valer Um glória Daqueles Tá Vocês aqui Da arquibancada Vocês aqui Do lado direito Vocês aqui Do lado esquerdo Vocês aqui Da frente E a gente Aqui em cima Como está A sua voz Como está A sua voz Estão prontos Para cantar Vocês cante Enquanto isso Deixa Que a gente Vai orar Tenho certeza Que algo Diferente Nos ideões De 2014 E vai acontecer Ô irmãzinha Canta Para de reclamar E usa este dom bonito Que Deus Que Deus te deu Pega na mão Do teu irmão Aí Pega Pega na mão Do teu irmão E levanta Ela aí Pro céu Levanta Mas te segura Porque Camboriú Vai começar Tremer 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 Cadê os dentes Batizados Com o Espírito Santo Deixe Tremer Deixe Tremer Deixe 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 Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário que data é Que carro ele usa pra andar na terra E que sapato cabe no seu pé Bora, irmão Quantos metros tem a sua casa E em que faculdade ele estudou Qual o valor do seu patrimônio Qual o nome do seu professor Quem lhe ensinou agronomia E em direito é muito, 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 muito mais que bacharel Na palma das mãos Cabem as aguas do mar E chama pelo nome Cada estrela do céu Sabe não? Sabe não, irmão? Perdeu o CD, né? É Não Ele não dará sua glória a ninguém Pois é dono de tudo E tudo ele tem Não aceita soberba e o cabra besta Ele faz descer É Dono do ouro E da prata tudo é seu Incalculável Incalculável É o tamanho do meu Deus Ele não tem Ele é O próprio poder Por isso a glória é dele Tudo aqui é dele O grande aqui é ele Aqui é tudo Eu vim louvar a ele Quem mandou foi ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele faz Pra reclamar Eu digo e vocês respondem, vai Por isso a glória Tudo aqui O grande aqui Abreu e Lima É por ele É pra ele É com ele Aqui é tudo Eu vim louvar Esse congresso Essa igreja Quem fundou E quem não tá gostando do congresso de vocês Vai ter que reclamar Vai ter que reclamar Abreu e Lima Abreu e Lima Abreu e Lima Abreu e Lima